Com o isolamento social, as crianças passaram a ficar mais tempo na frente das telas. Situação que pode abrir portas para pessoas mal intencionadas no mundo virtual. Uma campanha do governo federal chama a atenção das famílias para os riscos da exposição de crianças na internet. Sabrina está trabalhando em casa e transformou a sala em escritório para monitorar o filho que passa muito tempo conectado à internet e à TV. Tem canais que às vezes aparece o jogo, mas o áudio é muito agressivo, falando palavrão. Então eu gosto de estar perto para ver o que ele está vendo, o que ele está escutando. Esse universo de possibilidades pode ser sim uma armadilha. Ninguém está livre, mas as crianças são as mais vulneráveis. Não é à toa que os riscos da exposição dos pequenos ao mundo virtual preocupam cada dia mais os pais, como a Sabrina, que a gente acabou de conhecer. E algumas práticas podem ajudar nessa batalha contra o mau uso da tecnologia. Adie ao máximo dar um smartphone para o seu filho. Celulares não são brinquedos. E quando for a hora, defina em conjunto as regras de utilização, como senhas compartilhadas e o tempo de uso do aparelho. Atividades sem tecnologia, como práticas esportivas e passeios, também ajudam a tirar o foco das telas. Essas e outras recomendações fazem parte de uma campanha de conscientização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É a Navegar Numa Boa. A iniciativa foca na prevenção de abusos e outras práticas nocivas ou criminosas no meio virtual. Essa foto aqui que você quer? É. Não, Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar para me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. E nós esperamos que a Navegar Numa Boa possa auxiliar no fortalecimento de vínculos familiares ao convocar os pais para acompanhar mais de perto o entorno dos seus próprios filhos. Ao mesmo tempo, ela pode fomentar um bom uso da tecnologia, um uso moderado, um uso inteligente. Um uso moderado, 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 um O que é isso?